Oi, gente! Boa noite! Bem-vindos aos colóquios novamente. Hoje, duas coisas até. Hoje a gente vai receber o Renan. O meu filho, eu canto todo! O Renan é um dos alunos, agora egresso, que iniciou o projeto de escola. Os primeiros colóquios foram puxados pelo Renan e a Turmicha. Eu fico muito tempo passando. Meu Deus do céu, não vou falar muito tempo passando. E é tão legal esse projeto, ficou tão bacana, que no começo desse ano, eu fui contactada por um ex-aluno nosso, que não terminou curso, que desistiu dessa vida e foi fazer biologia. Exato! Ele saiu da computação para a biologia, lá em Laguna, que é na UDESC mesmo. E disse, poxa, os colóquios, era um negócio legal. Hoje, agora, a SET está iniciando os colóquios da biologia na UDESC Laguna. Primeiro colóquio, hoje, a SET. Eu queria? Então, muito legal, hoje, a gente, então, está com dupla comemoração, né? A cria do colóquio, então, está aí, vem outra. Agora, a gente tem um irmão que tem um golfinho e uma folha, então, é bonitinho o colóquio dele, né? Então, podem seguir no Instagram e tal. Vamos transmitir pelo YouTube, a gente não vai transmitir pelo YouTube, mas vai estar no YouTube. Então, estou gravando. E o Renan veio aqui falar, veio fazer um SET, né? Está no projeto dele, falando sobre o projeto dele. Agora, o novo projeto dele, que é o Colóceu, que é uma arena de IAS, é uma maratona de IAS, uma arena. Isso o Colóceu e tal. Então, cara, ele que inventou isso aqui, ele sabe fazer isso melhor do que eu. Então, mora lá. Obrigado, professora. É a primeira vez que eu apresento de máscara, então, não estou acostumado com isso. Eu não sei como está a voz, se estiver baixo, dá um bebo, que eu começo a falar mais alto. Bom, vou apresentar para vocês sobre o Colóceu. Vou pedir desculpa pela barra ali em cima. Eu não consigo colocar no modo de apresentador e deixar a tela cheia mais um tempo. Então, eu vou desistir. Dá para eu ler que fiz computação. Bom, eu sou o Renan. Eu sou formado aqui em baixa de ciência de orientação. Fiz mestrado em computação aplicada com o professor Parque Nery. E eu troquei a vida acadêmica pelo mercado de trabalho. Isso foi não planejado. Eu tinha sido fazer doutorado, virar professor e estava tudo planejado para os próximos 20 anos. E coisas aconteceram e eu acabei largando tudo. E fui virado software web. Eu não sabia mexer com JavaScript, CSS, HTML. Nunca tinha mexido com nada web, mas acabou que deu certo. E trabalho nisso até hoje. E foi uma mudança boa, eu diria. Bom, eu... Eu amo IA. Eu gosto muito de interesse em ser artificial. Essa é a minha linha de pesquisa. Eu comecei com pesquisa operacional com o professor Mir. Trabalhava com otimização usando métodos exatos. Depois comecei a trabalhar com métodos híbridos. Onde eles eram exatos, mas tinham heurísticas. Depois comecei a trabalhar com IA com o professor Parque Nery. Fiz um mestrado nessa linha. Trabalhava com a predição de estrutura de proteínas. Era um programa de otimização. Eu dava os algoritmos inspirados, quer dizer, ensinar a matéria dele. Bom, eu gosto de competições. Eu competia na maratona. Apesar que eu ia mais pela zoeira do que pela competição em si. Eu sempre ia fazer alguma coisa diferente. Bom, eu gosto muito de automação. Então, eu gosto de pegar um problema. Que às vezes não é um problema. Mas eu torno um problema porque eu tenho que automatizar isso. Mas é um negócio que eu gosto muito de fazer. Então, sei lá, se tem um jogo. Às vezes eu acho a ideia do jogo legal, mas não tenho vontade de jogar o jogo. Aí eu escrevo algo para jogar o jogo para mim. E eu acho muito divertido fazer isso. E às vezes é difícil porque o programa que escreve, ele tem que saber que o jogo está lá e o que tem que fazer. Então, tem vários problemas. Você tem que saber fazer a captura da imagem. Tem que processar a imagem. Então, ali, para mexer com os sistemas operacionais. Mete com computação gráfica, processamento de imagens. Porque às vezes tem que detectar bordas. E é legal porque vai juntando um monte de coisas que a gente vê no curso. E às vezes fica tudo isolado. Então, sei lá, achava isso que eu tinha que fazer isso. Às vezes faltava aula para ficar fazendo isso. Bom, eu amo construir coisas. Então, automatizar coisas que não precisam de automação, vamos dizer, por isso. Eu gosto de fazer problemas. O coloque meio que nasceu disso. Eu sentia falta de ter... De ter um coloque, basicamente. E a física tinha um coloque. Que era o coloque da física. E eu fui lá e achei muito legal mesmo. Não fazia física. E aí eu roubei a ideia deles. Fiz o coloque de computação. Eu e o Rafael. Rafael está lá na Dinamarca agora. Bom, essa é a minha introdução. E chega a falar sobre... Eu falo sobre o meu projeto. O Ocarina Force daqui é quase que um Inception. Porque eu estou falando de um projeto meu. Um projeto meu. Meu porque o coloque não é mais meu. Já faz anos que eu não venho aqui. E ele tem vida própria agora. Que é bem satisfatório. Vim aqui e ver que ele funciona. Mesmo sem eu estar aqui. Isso já faz bastante tempo. Acho que foi, sei lá, 2018 que eu larguei dos colores. Bom, isso aqui é o meu novo passatempo agora que eu conheço. Ele é um sistema autônomo modular para torneios de EAS. Então tem várias palavras ali que são bem importantes. Primeiro é que é um sistema autônomo. Então ele funciona sozinho. Automação. Eu não preciso ir lá e ir lá e ir lá. Vai ter um torneio hoje. Ele faz torneios automaticamente. Ele pareia os participantes automaticamente. No final ele dá o resultado automaticamente. E na medida do possível ele autônomo. Claro que tem coisa que se quebrar alguém para precisar mexer. Mas o ideal é que ele não precise e que tudo funcione sozinho. Até porque... Não tem como usar tempo do outro cliente. Ele é modular. Isso é um aspecto interessante dele. Porque eu posso trocar componentes. Então vou supor que vai ter um torneio de EAS de xadrez. Xadrez tem um formato clássico de torneio que é o formato suíço. Eu posso fazer um módulo de torneio suíço e colocar lá. Eu faço um módulo de xadrez e coloco no sistema. E todo o resto continua funcionando. Então ele tem vários componentes, vários bloquinhos que eu posso encaixar no sistema. E ele funciona. E tem a parte do torneio de EAS. Eu gosto de fazer a comparação com a maratona de programação. Mas na maratona você escreve um programa, um expert, que resolve um problema específico. Aqui você escreve um código. Esse código que vai se virar para resolver o problema. E é um problema dinâmico. Por exemplo, o xadrez. Ele é competitivo. Ele tem um fator adversarial. Porque tem alguém tentando ganhar e tem alguém, no caso, uma outra EAS, dedicada a não deixar que a sua ganhe. Ou talvez sim, mas tem uma influência externa. Então, sei lá, eu acho isso muito legal. E eu vou falar mais depois sobre isso. Acho que é interessante falar sobre os objetivos do projeto. Então, o primeiro objetivo é criar uma comunidade para estudar EAS e assuntos paralelos. Então, por exemplo, teoria de grafos. Dá para aplicar EAS em cima, mas teoria de grafos é uma disciplina separada da inteligência artificial. E aqui, EAS e assuntos relacionados, está meio vago. Porque o que é EAS? Hoje em dia, todo mundo, principalmente quem quer fazer dinheiro, fala que tem EAS ou outra coisa. Então, EAS aqui pode ser machine learning. Então, pode ser uma competição onde precisa de machine learning. Pode ser um monte de if e alce. Enfim, o ponto-chave aqui da EAS é ter o comportamento racional. Onde tem um processo de decisão para trás do comportamento. Eu acho que eu vou trocar de máscara. Isso daqui é mais fácil de respirar, porque eu não vou ficar botando em vocês. É justo o meu dedo. O segundo é introduzir os alunos ao desenvolvimento do software moderno. A gente tem algumas disciplinas aqui na Udesc que elas introduzem um pouco o que é o mercado de trabalho. E, para mim, eu achei que não funcionou muito bem. E, às vezes, os professores não tinham experiência também. Mas na época deles, claro. E eu tinha um preconceito muito grande quanto ao mercado de trabalho. Eu achei que eu ia sair, ia ser macaco de código, ia arrastar, fazer botãozinho. E eu tinha um preconceito muito grande com isso. E, como eu tinha preconceito, eu não ia atrás. E o que vinha é meio que, ah, não, não, isso daí eu não quero seguir na graduação aqui com o doutorado. Então, esse segundo objetivo é pessoal também, porque eu acho que tem muita coisa legal no mercado de trabalho e tem muito problema de verdade para resolver. Não é só pesquisa acadêmica que tem problemas. E muitas vezes o dois se juntam. Então, um segundo objetivo do projeto, e é um objetivo secundário, é introduzir coisas modernas, como o que é o mercado de trabalho, as tecnologias que se usam, problemas de verdade. Se tem, principalmente, esses termos distribuídos que tem que escalar, ser responsivo. Então, esse é o segundo objetivo. E o terceiro é colaborar com empresas para ter problemas reais. Boa parte da minha graduação resolvi problemas que existem de verdade, mas as instâncias do problema que eu resolvia eram artificiais. Então, eu girava um grafo aleatório, por exemplo, e tentava descobrir uma propriedade dele. E aqui, na medida do possível, eu posso trazer o problema do mundo real para a competição. Por exemplo, o Sadalamin, o hospital de olhos, eles podem fornecer um banco de dados anonimizados de imagens de retina, por exemplo. E a competição pode ser tentar fazer um diagnóstico automático. Então, ali, um dos módulos seria esse problema. Ele é a competição automática, onde eu vou, as pessoas fazem o promote das IAs. E vai ter um ranking, e, de repente, pode ser que a minha IA é melhor que a dele, eu não deveria ter algum subconjunto. Mas a dele é melhor que a minha e outro subconjunto. E, como é uma competição, e a competição fica rodando autônomo, vai ter um ranking, e você pode ver essas diferenças. Então, sei lá, eu acho que esse negócio é legal ali. Minhos objetivos são numerados, porque ele tem uma prioridade. A prioridade é a comunidade. Então, tem as pessoas que gostam de IA e estão ali conversando sobre IA. Depois, quem tiver interesse, eles contaram com o desenvolvimento social moderno. E, por fim, a colaboração com as empresas. Então, eu não vou, por exemplo, abrir mão da comunidade para ter colaboração. Isso, é claro, o dia que eu imagino. Bom, mas por que? Por que que tentou ser? Por que que eu fiz ele? E eu não acordei um dia pensando, ah, vou querer uma comunidade de pessoas que gostam de IA e colaborar com empresas. Foi, eu não lembro como, que eu tive a ideia, que eu falo a verdade. Mas eu, provavelmente, estava viajando. E eu gosto de construir coisas, eu mencionei isso antes. E eu estava pensando o que eu ia fazer. E que eu, qual, um projeto novo para mim. Aí a cabeça foi lá viajando. E eu lembrei que durante o meu primeiro emprego, quando eu era estagiário, eu achei um sistema que tinha, era uma competição online de StarCraft, de IAs de StarCraft. Então, StarCraft é um jogo com estratégia em tempo real, só que você escrevia uma IA para jogar. E na época ficou bem famoso, porque o Google, o DeepMind do Google, fez uma IA para jogar StarCraft. E a escrever uma IA foi relativamente fácil, mas é um jogo bem complexo. Então, aqui tem um pedacinho da minha IA. Então, a IA controla essas carinhas aqui, de vermelho. E aqui tem o componente, que são esses bichinhos roxos. E dá para ver que tem várias ações acontecendo nesse tempo, porque uma IA, ela consegue clicar em 15 lugares ao mesmo tempo. E ela é relativamente simples, assim. Ela ataca, quando o inimigo chega muito perto, ela foge, então ela fica sempre avançando e recuando. E é relativamente simples, mas ali ela ganhou essa batalha, de forma decisiva. Eu lembro que eu fiz isso, eu achei muito legal, porque eu escrevia a IA, fazia o produtivo dela, ela ficava rodando, depois podia assistir os replays, vinha aqui, desde que quando ela um ganhava, quando o outro perdia, e tinha uns rankings. Tinha as temporadas, então no final da temporada tinha os vencedores, eu achei isso muito legal. E eu pensei, pô, quando eu estava no desk, não tinha isso. Aí eu pensei, eu posso fazer? Agora eu sei fazer. Então foi mais ou menos ali que veio essa ideia. E é, até onde eu lembro é meio que ali que veio. Foi um, eu queria um projeto novo para trabalhar, porque se eu não estou fazendo algo, eu fico agonhado, eu quero estar construindo algo, criando algo, resolvendo um problema. Então, no final, eu fui lá, e fiz isso. Ah, tá, e como faz? Então eu falei, o objetivo do projeto, por que que eu fiz ele, mas como que funciona o projeto, como participa dele. O projeto tem duas partes, tem a competição, ele tem um projeto. E, olhando aqui agora, eu vi que ficou meio esquisito, por que o projeto tem duas partes. O projeto tem um projeto, enfim, é tipo uma repulsão à esquerda, por que a gente tem um projeto de direita. E, bom, aqui tem a competição, e a competição provavelmente é a parte mais, que acho que desperta mais interesses, talvez. E, para demonstrar ela, eu vou, primeiro vou mostrar um joguinho bem simples e explicadamente ela tudo. O nome do jogo é Cherry Picker, que é quando eu fiz o jogo, eu usava de gráficos, eu não queria fazer gráficos e eu não sei fazer. Então, usei emojis e peguei uma cherry, então foi ali que veio o nome. Só para vir de nomenclatura, temos agentes. O agente é a IA, ou, de certa forma, é a solução do problema. Então, eu escrevi uma IA, e isso é o agente. O agente é o que vai tomar decisões. Temos os atores. Os atores são as coisas que atuam dentro do jogo. Então, vamos supor, se eu estou jogando Snake ou Super Mario, eu sou o agente e o Mario é o ator, porque o Mario é o que exerce a minha decisão dentro do jogo, dentro do ambiente. A gente tem bases e serejas. As serejas aparecem aleatoriamente no mapa. As bases, eu tenho que levar as serejas até as bases, e eu posso fazer mais atores a partir dessas bases. E os atores podem atacar as bases ou outros atores. Então, é um joguinho bem simples. Você tem que, no caso, a IA vai ter que mover os bonequinhos para pegar a sereja, levantar a base, e não morrer no meio do caminho. É um ambiente contínuo, então não tem grid. Você pode ir na direção que quiser. E, no fim, o agente com mais serejas vence. E tem uma restrição onde tem que pegar a sereja e levar para uma base. Então, se pegar todas as serejas do mapa e não levar ela para a base, eu tenho zero pontos. E isso foi uma decisão arbitrária. E agora, eu quero mostrar... Primeiro, eu vou mostrar um... É bem toscão, mas aqui dá para observar um pouquinho o que eu estava falando. Então, aqui em verde, a gente tem uma base. Aqui tem as serejas. E ali, aqui no negócio azul e amarelo, é o ator. Então, dá para ver que ele sai, ele pega as serejas, volta para a base. E lá em cima tem outro que está fazendo a mesma coisa. Então, aqui é um exemplo simples. Ele não tem nada de IA ou muito sofisticado aqui, mas... Isso aqui foi a primeira coisa que eu fiz no sistema. E ele vai estar meio aqui, então tem... São mil... Esqueci o nome. Mil frames, são mil tomadas de decisões que tem. E aqui dá para ver todos esses componentes. Tá, e como que eu escrevo IA? Um outro componente do Colosseum é uma biblioteca para auxiliar o desenvolvimento. Então, eu não preciso saber o protocolo para me comunicar com o Colosseum. Eu não preciso saber, sei lá, rede. É um negócio bem simples. É um envelope de som. Usando a entrada e saída padrão. Então, você dá um... Se for certo, você dá um PDF para dizer o que fazer. E você dá um scanf para ler o resultado. E a vantagem disso é que qualquer linguagem moderna vai ter uma biblioteca para trabalhar com JSON. E qualquer... Praticamente qualquer linguagem consegue manipular a entrada e a sede padrão. Então, não fica restrito a uma linguagem específica. Mas, eu só fiz o biblioteca para Python porque é a linguagem que eu mais trabalho. Mas, se alguém quiser fazer por outras linguagens... Inclusive, isso é uma parte do projeto que eu vou falar mais por frente. Bom, isso daqui é o código de uma das reais que estava rodando antes. Então, aqui está a instância de uma classe, está além do estado. Então, o estado é o estado atual do universo do jogo. Ele vai interar sobre todos os atores. Nesse caso, ele só vai ter um, mas... Fiham pode me gerar. Ele vai procurar a comida mais próxima do outro ator. Então, stage.foods.close.acture.hactor. Estou pegando a comida mais próxima desse ator. E aqui tem... Isso daqui é a... São os infeos e os elses. Sim, eu podia ter um reinforcement learning. Mas, acho que isso daqui é mais didático. Então, se a distância até a comida for 0.1, ou seja, quase que me soltou em cima da comida, ele pega a comida. Se não estiver perto, ele vê se a quantidade de comida é maior do que 500. Se tiver, ele vai pegar a base mais perto do ator. Ele vê qual a distância da base. Se ele estiver em cima da base, ele deposita a comida. Ele vai guardar. Aliás, aqui. Se a distância for maior, ele vai andar em direção à base. E se nada de for verdadeiro, ou seja, ele não tem comida suficiente, ele está longe de uma fonte de comida, ele vai andar em direção à comida. E é isso aí, é relaxamento simples. Eu vou estar com a comida mais perto, eu pego ela, está tendo uma certa quantidade, depois volto para a base e guardo. Daqui, já tem um pouco interessante, porque isso daqui é um algoritmo do Oso. Então, ele sempre vai no ótimo local. Ele não considera que, se ele sempre for mais perto, um filho pode estar do outro lado do mapa. E, às vezes, um sub-ótimo local pode levar ao ótimo global. Então, isso já seria um ponto de melhoria. E, no fim, aqui tem um detalhezinho só para o jogo não acabar mais cedo, onde, se o agente morrer por algum motivo, por exemplo, ele matou ele, e eu tenho comida o suficiente para gerar um novo agente, ele vai todo mundo com a gente. Então, só para ele continuar indo. Que, no fim, a gente manda. E isso dali, é isso que eu mostrei aqui. Se eu não me engano, esse de cima. Ele anda, ele pega um, pega dois, voltou. Pega um, pega dois, voltou. Esse daqui, o código não é exatamente igual aqui. Você tem rio em vez de 500. Cada cereja tem 50 unidades. E é isso. Bom, é claro que isso daqui é só o código. O que eu faço com esse código? Eu vou simular que eu codei esse bot, esse agente. Eu tenho aqui o mesmo código que eu mostrei antes. Eu já estou logado com uma ponta. Claro, o sistema tem, posso tirar pontas, né? Que é a minha ponta que eu vou usar para competir. Então, aqui tem o Riding, que sou eu, tem o Asplay. E o Machado deles, que são pessoas que eu não conheço. Mas, é legal que, apesar de eu nem mostrar o projeto, já duas pessoas já computaram deles. Então, eu vou vir aqui na página de agentes, vou tirar o logo a gente, vou fazer o bot do Colocer. Vou escolher o jogo. E vou enviar o bot do Colocer. Então, agora o bot do Colocer está no sistema. Ele, automaticamente, vai ser incluso nas competições. Mas, já tem competições acontecendo agora. Então, ele teria que esperar as competições acabarem. Para ele entrar na próxima. Então, aqui são todas as competições automáticas que estão acontecendo agora. E, essa daqui, que é que eu quero que ele participe. Bom, faltam nove partidas, mas vai demorar alguns minutos. Então, o que eu vou fazer... Eu vou deletar esse torneio. Já que eu posso, né? Porque, um bom chave, é que ele é autônomo. Então, ele sabe quantos torneios é para ter, e ele vai ver, opa, está faltando um torneio. Então, ele vai depor esse torneio. Só que, quando ele repor, ele vai ver todo mundo que pode participar daquele torneio. Aí, ele vai ter o agente que a gente acabou de colocar. Então, está deletado. Sumiu o fim da lista. E, daqui a pouco, ele deve aparecer de volta. Apareceu. Agora, ele tem zero. Zero partidas foram isoladas. Se eu vir aqui, está aqui o nosso poste do Colóquio. E, ele já jogou uma partida e perdeu. Eu acho que ele não está aí bem. Nada. Ele ganhou de um bot que não faz nada. Isso é pior. E, aqui, ele jogou contra dois outros botes e perdeu. Aqui, dá para ver quanto tempo dura a partida. Então, foi um de dois segundos. Aqui, é o nome dos outros agentes. Aqui, é quantos pontos ele perdeu, quanto que o Colóquio ganhou. Se a gente vir aqui, a gente sai ver o que o bot ganha. Vou recarregar para começar do zero. Então, está vendo que ele sumiu aqui embaixo? É porque tem um outro bot. E, a primeira coisa que ele faz é ir lá e tentar matar o oponente. Se ele conseguir matar, ele vai lá e destrói a base. E, depois, ele vai e fica pegando as coisinhas à vontade. Então, o nosso bot não tem nenhum reconhecimento de defesa. Então, ele simplesmente me deu. E, nosso bot é muito bom. Mas, aqui, os dois ficam de boa, sem um se preocupar com o outro. E, eles ficam ali. Onde eu estou com o meu nome? Isso aí é um detalhe que eu não comentei. Se dois agentes se colidem, o que tem menos comida sobrevive e o que tem mais comida morre. Ou seja, tem que cuidar para não bater os outros agentes, sejam eles seus ou do inimigo. Então, agora, tem que não só calcular a rota, como ele vai pegar a punida, mas, também, planejar para um não atropelar o outro, porque se atropelar um, ele está no tempo. Se for de um inimigo, beleza? Se for do seu, não é bom. Então, aqui, a gente tem o bot do Coloc, ele está ali rodando. Eu vou deixar ele rodando enquanto o projeto continuar existindo. E vocês são bem-vindos a modificar ele. E está no GitHub. Então, bom, depois vou passar um link do projeto. Mas, se vocês forem lá, tem o código do bot do Coloc. que vocês podem modificar. E eu já trouxe uma modificação para ele, para tentar ser um pouco melhor. A evolução natural do bot é ter o bot zero. Então, aqui o código já começa a ficar um pouquinho mais complicado. Ele tem uma lista de coletores e de álbuns. Os álbuns são as comidas. Aqui ele tem algum código para gerenciar o estado. Mas, o principal diferenço é essa função aqui. Essa função, ela vai dizer quem que é a fonte, a comida que é para cada ator ir. Por que isso? Se eu tirar dois atores, eu usar a lógica que eu tinha antes, que é pegar o mais perto. Os dois iam para o mesmo lugar. Os dois iam se colidir e um deles ia morrer. Então, eu ia ficar criando atores e eles iam ficar morrendo porque eles estão tentando pegar coisa do mesmo lugar. Então, agora eu preciso cuidar onde cada ator está indo, para eles não irem no mesmo lugar. Esse é o primeiro ponto. Eu esqueci o segundo ponto. Ah, o segundo ponto é que eles têm que lembrar qual aqui ele está indo, qual lugar ele vem. Não posso... Ah, ele vai para esse. Aí, no próximo frame... Ah, não, ele vai para esse. Porque aí ele vai... Ele vai ficar andando e não vai para um lugar nenhum. Então, aqui eu tenho que gerenciar o estado, tenho que fazer um planejamento, que vai ficar um pouco mais complicado. O resto aqui não é muito diferente. A principal diferença é que antes ele pegava a comida mais perto, agora ele tem uma função que pega aleatoriamente uma cereja. É claro que aqui como é aleatório eu posso escolher a mesma coisa de todas, mas eu poderia só escolher a mais perto e não tem ninguém indo pegar. Então, aqui seria um ponto de melhoria. E o resto da lógica é praticamente o mesmo. Tem uma diferença aqui embaixo, que ele tenta criar novos agentes com o passar do tempo, até o máximo de dois. Vocês também veem que isso não funciona e eu não falei para descobrir o que é. Ele tem um outro cuidado aqui para ele não criar um novo agente, enquanto tem um outro agente em cima da base, porque senão ele ia criar, ia estar um em cima do outro e um desejar morrer. Então, tem um pouco desse cuidado. E aqui já dá para ver que o sistema vai ficando bem complexo, porque eu tenho que lembrar onde cada um está indo. Aqui eu não trato, mas eu tenho que cuidar para eles não se coludirem onde está indo. Mas ele não está aqui, o outro está aqui. Um vem para cá, outro quer ir para cá e eles se batem no meio. Então, o problema é ficando difícil. Aqui eu tenho que cuidar para eles não coludirem como está criando, etc. E aqui, isso é coisa que ele tem que se preocupar com ele mesmo. A gente ainda nem está falando da parte adversarial, onde vai ter uma outra pessoa que está interessada em ganhar, igual eu. Então, ela vai fazer isso tudo para que eu não ganhe. Então, ela pode ver o que é que o meu bot faz e fazer um bot específico para atrapalhar o meu. E como eu posso colocar quantos bot eu quiser no sistema, o negócio começa a ficar muito interessante. E eu acho que o lado competitivo fica legal. Ah, vou fazer a mesma coisa que o que eu quiser. Então, eu já tenho o arquivo compactado. Vou colocar um botzinho. Esse daqui eu vou colocar aí. Faz a mesma coisa de nós. Então, ele tem o torneio. O torneio vai ser operado de gol. Já foi operado. O botzeiro está aqui. Aqui tem a fila. Ele deve estar em algum lugar. Então, ele está, sei lá, em 10º. Mas, ele já jogou e ele ganhou. Aqui dá para ver ele jogando. O competidor dele também. Ah, é. Ele não pode encostar nesse papel diferente? É. Se aparecer uma série de atrás, tem a dificuldade dele morrer. Deixa eu ver. E se olhar o placar, às vezes, ele empata. Porque alguém atropela ele e morre. Ok, ele não está fazendo várias. Sim. Não sei. Aí, teve esse recorde dele. Ele me tentaram pegar. E o que tinha menos que morreu. Não. Pode estar fazendo aqui. Pode botzeiro. Mas ele ganhou um determinador, não parece. Não. Não, ele perdeu o post. Não. Você viu uma que ele ganhou. Ah, é. Mais os dois. Ah, tá. Mas o... Aquele sempre está ordenado. O que perde sempre fica do lado direito. Só para... Bater no olho da nossa nec. O projeto é o pensou. Então, você vai ter uma coisa. Aqui, curiosamente, ele perdeu o probote no coloque. Ele não percebeu o probote no coloque. Eu vou mostrar mais umas outras coisinhas do sistema. Eu acho que é interessante. É uma competição. Então, tem os participantes. São os agentes. São as viagens que a gente coloca no sistema. Então, aqui, a gente tem três jogos. Tem o cherry picker e o food catcher. É a mesma coisa, só eu coloquei um nome diferente para filmar mais. Então, eu vou ver o espaço. Aqui tem o xadrez. O xadrez, atualmente, não está rodando porque ele é muito pesado. Mas, aqui, já dá para ver a compuação. Então, tem o... Tem o primeiro carinho aqui, que ele tem um rating de 2.500. Segundo, tem 1.900. 1.500. 1.415. Aqui dá para ver a porcentagem que ele ganha, que ele perde. Quantas vezes ele empatou. Quantas novas ele jogou. Isso daqui é na temporada atual. Então, eu coloquei um conceito de temporadas. Que é um tempo arbitrário. Nesse caso, dois dias. Então, durante dois dias, ele faz o máximo possível de competições. Dentro da competição, tem os matches. Tem as partidas. Então, as partidas durante o torneio, durante as temporadas, vão gerar esse placar. Amanhã ou sexta, quando começar a nova temporada, isso daqui vai ser zerado, vai começar de novo. Então, digamos que a competição de verdade é a temporada. Então, quando acabar uma temporada, a gente vai ter o resultado, vai saber qual bot foi melhor. Se eu clicar aqui no bot, eu entendo que ele ganhou 2.433 medalhas de ouro. Então, ele é, obviamente, o melhor bot desse jogo. Aqui eu peguei o do Mei, ele não ganha nenhum de ouro. Peguei uns 300 e pouco de segundo lugar, nem uns 2.000 de terceiro lugar. Então, é um bot ok ainda. Esse daqui só ganhou 88. Se eu olhar o Master Picker, ele não ganhou nenhum. Então, isso daqui ignora as temporadas e é o histórico, é o que ele grava, desde que ele existe. E a gente pode ver por temporada também. Então, essa temporada começou dia 9 e terminou dia 10, então ela terminou 11. Aqui dá pra ver alguma coisa dela. Então, isso daqui é o resultado da temporada. No caso do Foodcatcher, que é o que eu estava mostrando antes. Tem o Rocher, que é aquele que eu mostrei que ele vai e já tenta matar o inimigo de cara. Se ele morrer, ele perde, se ele matar, ele ganha. Ele está disparado na frente. Aí tem, enfim, tem os outros botes aqui, que dá pra ver que eles têm tanto a quantidade de medalhas. E vai decrescendo. Não necessariamente é ordenado por um objetivo. Ele tem uma medalha de prata que vale a metade de uma de ouro, uma de bronze que vale a metade da de prata. E ele usa isso pra dar as coisas. Mas daqui que é o resultado. Então, vamos supor que a gente vai fazer uma competição do Foodcatcher agora. Poderia fazer uma temporada de uma semana. E ao fim de uma semana, a gente vai pegar esse ranking e saber quem ganhou, por exemplo. Então, isso daqui seria o resultado do fim da competição. Ou, de repente, eu posso fazer uma temporada de desenvolvimento. Então, tem uma semana pra fazer os botes. No final dessa semana, a gente congela. Ninguém mais coloca submissão. E tem mais uma semana ou duas que vai rodar a temporada. E aquilo dali, sem ninguém poder modificar, é de onde vai vir o resultado. Então, enfim, tem várias opções. Tem uns gráficos aí, então, espalhado pelo sistema. Então, aqui são quantas partilhas ele está levando por minuto. Aqui eu coloquei uns servidores a mais pra as coisas ficarem mais rápidas aqui durante a apresentação. Então, ele está rodando, sei lá, 30 e alguns na média. Bom, isso daqui é um overview rapidão do sistema. Nós temos o nosso demo. E isso é a primeira metade do projeto, que é a competição, que é o foco. Mas, se vocês lembrarem dos objetivos, tem o segundo objetivo, que era introduzir o desenvolvimento do software moderno. Então, aqui a gente tem o nosso projeto, que é o Colosseu, o código que faz o Colosseu funcionar e existir. E é um sistema distribuído. Então, a gente tem matérias sendo distribuído, não é a mesma coisa, mas tem vários conceitos que a gente aprende lá dentro. Usando tecnologias modernas, que é o que vai estar em uso. Se for como uma startup, de repente uma empresa maior. A gente tem um site, que é o que eu estava mostrando ali antes. Tem uma API, que é como os componentes do sistema se comunicam. Tem a engine de torneios, que é o que vai pegar o jogo, ele vai pegar os agentes, vai distanciar todos eles, vai explodar, comunicar. Ele vai cuidar que um agente não está tentando controlar as coisas dos outros, ele faz toda essa arquitetura. A gente tem os visualizadores. Eu mostrei um, que é aquele que foi o outro do meu site, que eu fiz. Nós temos o visualizador de YouTube, que foi uma contribuição na esquerda, mas ele já era. Então, esse daqui é bem mais bonito do que eu fiz. Aqui tem a base, essas bolinhas brancas que são da minha comida. Aqui tem o agente. Dá para acelerar, voltar, que eu posso pular o frame. Isso daqui é bem bom para decorar. Esse daqui é o Carl que fez, é um formado aqui da U10. Ele não tem tanto interesse em corear, mas ele gosta muito de computação gráfica. Aí eu falei, ó, eu queria poder ver o que está acontecendo aqui. Ele foi lá e se divertiu fazendo computação gráfica. Então, ele contribuiu para o projeto, fazendo a coisa que ele gosta. Isso é um dos objetivos do projeto. Que é ter um lugar que as pessoas podem fazer o que elas gostam. Então, se você não gosta de arte, não tem interesse por competição, mas gosta de computação gráfica, por exemplo, pode fazer um visualizador do projeto. Bom, dá para contribuir com novas simulações. Eu imagino que eu quero fazer uma competição de carros autônomos, por exemplo. Alguém vai ter que desenvolver isso para colocar no sistema. Então, se alguém tem interesse nisso, pode contribuir para o projeto dessa forma. Desenvolvendo problemas, simulações de problemas, enfim, a mesma coisa. Talvez você não goste nada disso. Mas você gosta de infraestrutura, gosta de mexer com o servidor, gosta de instalar coisa, compilar. Tem isso no projeto também. A gente tem vários servidores. Alguém tem que manter eles. A gente tem a parte de DevOps, que é manter tudo isso funcionando. Então, de repente, você gosta de automatizar o deploy para o servidor, quer aprender isso. De repente, a carreira quer seguir. Tem isso no projeto, então, também. Então, o Colossal é sempre para o sistema. Hoje tem a competição, que é metade do projeto. E a outra metade é o projeto em si, o manter ele funcionando na parte operacional. E o objetivo é que as pessoas possam participar dos dois, onde elas tiverem interesse. Qual é o que vem pela frente? O que a gente tem planejado são workshops, metapas e palestras. Então, trazer pessoas que trabalham com linha A e falar sobre o trabalho delas, sobre problemas, enfim. Workshops, então, de repente, a gente pode marcar um dia, juntar as pessoas e desenvolver um bot junto. E no final, fazer uma competiçãozinha. Tem metapas. As competições tem formato online e presidencial. Presidencial estilo maratona. A competição começa. Todo mundo recebe o problema ao mesmo tempo e tem um fixo para resolver. E o formato online é o que eu mencionei antes. Vai ter, sei lá, duas semanas para desenvolver um agente. Depois vai ficar duas semanas contando e a gente vai ter resultado. Ali, se eu tenho uma prova no meio de um dia, eu não preciso parar a competição por causa da prova. Eu coloco o bot e fico competindo lá. Depois eu posso voltar, fazer uma melhoria, coloco de novo, faço outra matéria, enfim. Então, ele é simples na competição, porque eu posso, eu não posso estar lá focado na competição, enquanto outra pessoa está fazendo alguma outra coisa, depois troca. Então, tem, eu acho que é mais fácil de encaixar dentro do dia a dia da Vespa. E isso daqui é o que eu mencionei antes, que é do que o projeto tem problemas reais e prêmios reais também. Então, se uma empresa vai patrocinar, ela vai estar ganhando alguns que sabem resolver o problema que ela tem no dia a dia. E ela pode, por exemplo, oferecer prêmios para os alunos. Então, pode ser um prêmio de dinheiro, pode ser, sei lá, livro, uma bolsa, um estágio, enfim. Isso vai ficar, vai depender da parceria. Mas, é uma forma de fazer mais uma ponte entre a academia e o mercado de trabalho. Bom, vamos envolver no projeto. O projeto tem vários bugs, vocês viram os alunos aqui, vocês podem ir lá e resolver o bug. Vocês vão estar aprendendo uma coisa muito importante se você for para o mercado de trabalho, que é ler código, porque você tem que entender o bug em cima de um código que talvez não tenha sido você que escreveu. Então, tem que entender o código de outra pessoa, isso é uma habilidade que tem que desenvolver. Você pode participar dos eventos e competições, é a forma mais simples de desenvolver o projeto, pode divulgar, ajudar na documentação. Então, tem muita coisa que eu falei que só existe dentro da minha cabeça, e seria interessante se eu tivesse um papel para as outras pessoas aprenderem. Dando feedback, isso aqui é difícil, isso aqui é ruim, pode ser isso, não sei porquê. E a gente tem bolsas. Então, a gente tem um bolsista, que é o Matheus, que foi a primeira bolsa no projeto, a gente tem mais uma vaga de uma bolsa de um ano. A princípio, essa segunda bolsa é para ajudar a planejar e executar os eventos. Mas, se tem interesse, se eu quero programar, quero botar a mão na massa, no código, a gente pode conversar. A princípio, eu sou o coordenador do projeto junto com a professora Karina. Então, a professora cuida da parte do Aldresk. Eu cuido com o teu projeto, o Aldan. O Aldan, eu sempre moro assim. E é o segundo projeto que eu vi com a professora Madota. Tem um padrão ali. E, bom, obrigado a eles que eu tinha para passar para vocês. Perguntas? Aqui eu tenho os meus contatos. Então, se tem dúvida, quer vir, ah, quero perguntar sobre a bolsa, que é da ideia, sugestão. Tem o Telegram, o Instagram, o GitHub, o Twitter, tem o site. E tem o meu site. O site está meio quebrado, mas lá vai ter meu e-mail. Então, se você quiser... E aqui tem o site do projeto. Então, se vocês querem ir lá ver o replay, de repente tentar fazer um agente aqui do site. Falta documentação. E, digamos que o projeto não... O projeto ainda não está rolando a todo vapor, então ele não está pronto para ter uma competição, em termos de organização. Do ponto de vista técnico, ele está pronto. Bom, vocês podem via língua. Quem fica à vontade de entrar e contar comigo. No Telegram, eu respondo rápido. No Instagram e no Twitter, um mês, mais ou menos, para responder. No Twitter, um ret de uns seis meses. Alguém te mandou responder rápido sobre o técnico. E, bom, se vocês tiverem perguntas, fique à vontade para perguntar. Tem bala de canela também. Poucas, né? Poucas. Diga. Um pouco de stack, tecnologia, como é que as coisas estão fazendo. Então, estão usando o Python. Eu desenvolvi tudo com o Python, inclusive as IaaS. Porém, a IaaS pode ser qualquer linguagem. Então, quer fazer JavaScript, quer fazer sempre, T, Rastro. Vai funcionar em tudo. Se não for uma das linguagens suportadas, vai ter que colocar a mão na massa e lidar com o protocolo de comunicação. Se a pessoa gosta de criastrutura, mexer com o servidor, a gente tem toda essa parte também. Então, aqui a gente tem algumas métricas que dá para ver o sistema rodando. Então, por exemplo, aqui a gente pode ver o match, a partida mais velha na fila. Então, aqui está pequenininho, mas é tipo entre 6 e 13 minutos. Então, uma partida foi criada, ela demora até 13 minutos. Então, isso daqui é parte da tecnologia que a gente tem, que é o grafano. O grafano, ele só mostra, a gente vai ter os bancos de dados de várias métricas. A gente tem uns três bancos de dados diferentes. Toda a parte web é de ângulo. A parte que é rodas e as é um código de comunidade em Python. Então, a gente tem uma... É uma engine que conecta a API, vai pegar os agentes, vai fazer o download, vai rodar, se der, vai tratar. Vai pegar o replay, todo o download do replay. O visualizador que tem no site, que é aquele que é o do Vis, ele é JavaScript. Aquele que eu mostrei que é bonito, que é o local, ele fez no Unity. Mais pra frente, a gente pretende integrar ele no site. E... É isso. Não sei se responde a outra pergunta. Falando de infraestrutura também, está rodando AWS e... Eu estou usando uma cloud alemã, chamada Hetzner, porque ela é mais barata que é da AWS. e... Atualmente, a gente tem... Sei lá, uns seis servidores diferentes. Tem um banco de dados, o web, tem um só pra métrica, tem um pra rodar as tasks de web, e tem outros dois, eu acho, pra rodar as competições de si. Então, a gente tem isso lá. A infraestrutura, a gente usa infrastructure as code, onde a gente usa uma linguagem declarativa pra fazer a manutenção da infraestrutura. Então, não preciso dar SSH lá, e instalar as coisas na mão, eu rodo um comando, e as coisas acontecem do jeito que vai pra acontecer. E isso, a gente está usando a Incibo, a tipo de corretidade. Tem plano de colocar Terra Fargo também, pra levantar a servidora, sozinha, mas, isso é o melhor que o Alcinto está fazendo. Todos vocês gostam disso. Sinal, o Matheus faz? As perguntas? Opa! Como está funcionando esse tipo, o sistema da, como, escolha das competições, escolha de paz, a gente vai esperar a competição, e como isso se fala quando eu tenho muitos agentes, ou muitos problemas? Certo. Atualmente, todas as competições são round-hobbing, então, todos jogam contra todos, e a gente, isso a gente separa em três, em quatro modalidades, que é o round-hobbing normal, o duplo e o triplo, o duplo, todo mundo joga com o duplo duas vezes, e o triplo três vezes, e tem as competições, que não é limitada pelo número de partidos, mas por tempo. Então, a competição dura seis horas, e ali dentro, a gente vai fazer o máximo possível de round-hobbing. Round-hobbing não escala bem, porque ele é um N², o que precisa sair dele, então, se eu tiver dez agentes, são cem competições, se eu tiver cem, mil, dez mil, então, ele vai crescendo ao quadrado, a gente sempre pode colocar mais servidores, mais servidor custa dinheiro, e, então, isso depende, eu não tenho ideia de quanto o projeto vai crescer, até lá, eu espero ter patrocínios para eu não ter que pagar os servidores, aí a gente pode só ir criando mais. Quando coloca mais problemas, isso escala linearmente com os problemas, então, se a gente tem dez agentes, um problema vai ter cem métricos, se a gente tem dois, vão ser duzentas, três vão ser duzentas, então, atualmente, o único jeito disso instalar é colocando mais servidores. eu não sei como está agora, mas antigamente aqui na Udesc tinha uma cloud, então, um projeto hipotético seria fazer uma parceria com essa cloud, os alunos da cloud vão ter algo para rodar lá, não que eles não tenham, mas seria algo a mais para eles rodarem lá, dá para ter, meio que doar o processamento, então, se eu quisesse, eu poderia poder colocar meu notebook no sistema, e eu vou dar as partidas ali, claro que isso começa a ficar um pouco complicado, porque pode ter uma pessoa mais intencionada e intrapacial, fazer alguma coisa, mas é atualmente, a escalabilidade não é das melhores, existem alguns modelos de competição que escalam melhor, então, eu ensinei o xadrez que tinha um torneio suíço, no torneio suíço, você vê que todos jogarem com todos, quem ganha, joga com quem ganha, quem perde, joga com quem perde, então, ele é um pouco mais otimizado, e, talvez ele não seja tão justo, porque depende um pouquinho de sorte, somente de quem joga com quem, mas isso é uma forma de escalar, ou os torneios mais tradicionais, onde tem fase de grupo, depois tem as chaves, então, isso é um módulo que dá para colocar no sistema, também, se eu consisto, ou se vocês quiserem participar. quando eu falo em módulo, tem uma comunicação play-by-side, que eu posso fazer, digamos, um sistema meio microserviços, mas não posso fazer um código, isso vai ser um módulo? atualmente, o módulo é literalmente um módulo em Python, mas ele tem a lógica isolada. No futuro, na verdade, eu nunca considerei colocar o serviço que eu tenho, meio planejado, é estar separado da codebase, e ter um sistema de plugins, onde eu posso, coloco a URL, ele baixa e instala, então, isso seria mais para frente, atualmente, tem que estar no mesmo repositório, e estar integrado na codebase. Não, posso ser a máscara? Não sei, eu tirei para falar. Eu tenho dúvida, em relação às competições, como elas funcionam, porque na maratona, a gente tem um período do tempo, também, para desempate, e quando a gente tem competições de A, tem muitos códigos, por exemplo, o Stockfish, o AlphaZero, e quando você tem um período de uma semana, dois anos, teria muito como burlar os códigos, tipo assim, tem como analisar os códigos em si, para ver se, se se entrapassa, ou já estão pegando o código em outros lugares, como uma análise desse tipo de coisa, de código. Atualmente, uma das coisas que faltam no projeto, são regras, um regulamento, então, isso ainda vai ser decidido, por exemplo, se eu pegar o AlphaZero e modificar o pod, isso ainda não foi decidido, ou se a pessoa fazer algo que não era para fazer, o que acontece, então, isso ainda será decidido. Em termos de copiar código do outro aluno, de repente, imagina, o meu bot está rodando o sistema, ele está literalmente rodando no servidor, então, pode ser que esse código tenha um meia-ia-ajudo, ter um código para pegar o bot do outro para eu ter acesso ao código, então, por isso ainda não foi determinado o que a gente faria nesse caso. Pode ser que a gente libere, mas não possa copiar, ou pode copiar, mas tem que modificar no mínimo a metade, que você não foi definido, porque as competições em si, apesar de elas, do que eu mostrei, elas estão rodando no automático, as competições oficiais não estão acontecendo ainda. Eu não coloquei nos slides, e eu esqueci de falar, mas o plano que eu tenho é esse semestre de ter competições de teste, onde vai ser uma simulação, mas pode ser que for esse errado, pode ser que o sistema caia de estabilidade, ou que a usabilidade seja horrível. Então, esse semestre seria para teste, vamos fazer e ver o que dá para melhorar, vamos aprender. Eu não tenho nenhuma experiência com um projeto desse tipo, então, eu estou aqui aprendendo. E no semestre que vem, ter competições recorrentes, e até lá a gente já vai ter descoberto o que tem que melhorar, o que precisa fazer, o que precisa... Mais perguntas? Digamos que justamente eu quero resolver o problema do share picker como um modelo não é bom motivo. Você já chegou a pensar nisso ou não conseguiu ver como fazer? Aqui eu mostrei o sistema online, tem uma versão offline, onde eu posso... Eu posso dar um só para o consumidor. aqui eu estou rodando um porneio local e aqui eu estou pegando os agentes de teste e eu peguei o bot do coloquio e o bot zero. Então, aqui eu não preciso fazer o upload e esperar que eu vou dar para ver o resultado. Eu vou no local. Aqui já deu a pontuação, o bot do coloquio fez dois mil pontos e o nome não fez nada. E ele faz. Aqui tem os dois resultados. Tem um bug aqui que agora ele está pegando um nome para o arquivo para pegar o nome. mas isso... Agora tem um API mas eu não posso não ligar. Mas aqui eu rodou um round rob com três. Então, em alguns segundos eu já consegui testar. Então, se eu fosse fazer algo que tem um aprendizado que precisa de várias interações, é claro que ele tem que guardar informação entre as partidas, mas pode jogar o local e tem vários agentes de teste que pode baixar. E aí, nesse arquivo no government.py eu posso baixar direto no site? Sim. Aham. Inclusive, eu não mostrei isso. Ah, é. Já está tudo bem. Lá no site, aqui na Home, tem alguns links aqui na Home e uma delas vai ser para o repositório principal do GitHub e o outro é para o repositório de agentes de SMB. então, aqui tem tem uma pasta para cada agente de exemplo. Então, se eu quiser fazer um txadrez ou fazer um txadrez um txadrez também, tem um txadrez esse repositório que eu conheço é o repositório principal que é a engenharia de torneios. Então, eu tenho que rodar ele em terminal que está dentro desse repositório. Aqui no layout tem como rodar ele. Então, a gente pode rodar, pode modificar o código para rodar várias vezes, deixar rodando, sei lá, por um dia ou por um tempo que for necessário. e aqui tem o se quiser ter pensado tem todo o resto do projeto, porque tem inteiramente open source, desde o site, os agentes, o visualizador, a parte de infraestrutura. Então, tem curiosidade como o que faz para fazer um deploy para enviar o código para a produção. está tudo aqui dentro. Isso tem na prática para desenvolver um pouquinho de início, porque eu vou ter o bot que aprende e eu vou ter o bot que compete. E compete não necessariamente ele aprende. Igual como antes, não tem regulamento ainda, então não está decidido, por exemplo, se eu posso acessar a internet enquanto o bot está rodando. talvez poderia ou talvez poderia antes da partida começar, porque aí tu pode, por exemplo, baixar o modelo e no final atualizar o modelo, por exemplo, para continuar aprendendo o campo de obra. Então, isso é algo que não foi decidido, mas provavelmente vai ter no mínimo essa opção de comunicação antes e depois. Não tem torneio oficial, mas se vocês quiserem se aventurar, para quando tiver, se tem uma tarrogão, só se inscrever. Fica à vontade para me perguntar no Telegram se tiver dúvida. Mais dúvidas? Eu vi que tem bastante coisa assim para fazer, bastante lixo. Tem um roadmap, assim, ou, sei lá, tipo, lixo no GitHub mesmo, que você veja que alguém pode pegar. Atualmente, eu não tenho as itens no GitHub, mas eu tenho um issue tracker separado. Isso é o que eu uso com o Matheus. Então, se eu olhar, aqui tem um do... Aqui tem um issue igual o Matheus, dá para ele. Aqui tem as coisas que estão na fila para a gente fazer, e eu guia, tem coisas que é para fazer mais que a gente não. É verdade. É verdade. Tem um monte de coisa na minha cabeça ainda. Então, se tu tiver interesse, eu posso te convidar para cá. E eu planejo também pegar as issues que não são críticas, mas que eu acho que são boas para começar um projeto, e eu pretendo qualquer uso no GitHub, porque lá fica público, que a pessoa pode fazer, ela pode ir lá perguntar, e eu posso responder por lá, fica pronta as perguntas e respostas. Esse seria bom. Que site que é esse? Ah, isso daqui antigamente era o Carlos, eu acho. E agora é... Ah, não, não. É melhor que o Gira? Com certeza. Não, mas não é que o Gira. Eu pensei usar o Gira, mas é o melhor. é short cut, não é? Não tem uma ideia, não é? Ah, isso, é. É short cut. Eu comecei a usar quando era pelo Hubhouse, e um dia eu fui voltar e ele não existia mais. Fiquei o que aconteceu, depois isso tinha mudado. Mas é, quem tiver interesse eu posso convidar para cá até eu criar os issues. E a gente tem issue na engine de torneio, tem issue no site, na API, tem issue de infraestrutura. Então, tem muitas coisas para quem tem bombarde. E aí? Mais alguém? Bala de canela, tem uma praça. Tá, tem bala de canela. Não sei se ainda tem café. aproveitar, né, que o canal está lá, para não agradecer. Tem café ainda? Tem. E tu teve coragem de tomar para mim? era saudade? Saudade? Gente, então, ainda tem mala? Tem, eu sei que tem bolachinha também que dá para abrir, que eu escondi. Tá? Tá? Fiquem à vontade para conversar, para daqui conversar com o Renan, conversar entre vocês, tomar mais um café se ainda tiver. Ainda ok? Tchau. Agradecer aqui a presença de todos. Espero que tenham se interessado no projeto. É algo que espero que cresça tanto quanto coloque. Eu me espero. Vai ser muito bacana. E... e a gente espera... A gente ainda não tem confirmado aí o coloque daqui duas semanas, mas assim que puder, se a gente confirmar, a gente coloca os cartazes no lugar de sempre, vamos colocar lá no Telegram, no Instagram e Twitter. Na pior das hipóteses, daqui quatro, a gente já tem confirmado. Beleza? A gente tem... Assim, para dia 25, a gente ainda não tem certinho, mas os outros todos até o final de julho a gente está com a agenda cheia. E aí? Até setembro já. Até setembro a gente já tem... Chique. Tá? Se alguém tiver alguma coisa para conversar, vir aqui apresentar no coloque a 25, então, aí. Isso é o sorriso. Obrigadíssima, Renan. Foi muito legal. Obrigada, gente. Viu, né, Coline? Obrigada. Obrigada. Obrigada.